Bem-vindos a mais um encontro comigo, professora Fátima. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Ó, vamos aos nossos combinados? Vamos lá? Hoje você vai precisar do seu livro de português do programa Alfabeto, aquele velho amigo de vocês, de todos os dias lá na escola. E aí, já pegaram? Ainda não? Pede pra mamãe dar uma pausa no vídeo pra você ir lá buscar. E aí, pegou? Então vamos começar. Hoje nós vamos rever, ó, um assuntinho que vocês, ó, já estão, ó, velhos amigos. Vocês, ó, conhecem muito bem, mas ainda, ó, tem muito mais coisas deles pra vocês, ó, conhecerem. É sobre, ó, o som das letras. Estão lembrados? Estão lembrados que, ó, vocês aprenderam que as letras, elas têm nome e também tem um som, cada uma delas. E tem algumas que são, ó, bem especiais. Tem mais de um som, tem dois. como é o caso da letra Ó, que você fala Ó, Ó, Ó e de outras letras. E aí, vamos rever? Vamos mesmo? Então, ó, fique de olho na tela que vai passar um vídeo bem bacana pra você aprender, certo? Agora vamos conhecer os 31 fonemas da língua portuguesa. A, E, E, I, I, O, O, U, Nasais, An, Em, O, U, Nasais, An, Em, 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 Z M M P K R R S P V V SH Z Z I 1 E aí, gostaram do vídeo? Conseguiram perceber todos os sonzinhos de todas as letras do alfabeto? E aí, descobriram qual é a letra que não tem som? Tem uma letra que não tem som. Descobriram? Descobriram mesmo? Depois eu vou querer, ó, saber e vocês irão me contar, tá certo? Não vai ser hoje, pode ser lá na escola com a sua professora ou pode ser no nosso próximo vídeo, tá certo? Porque hoje nós não vamos tratar dessa letrinha aí, ó, que não tem som. Vamos rever as que vocês já viram e conhecer mais uma amiguinha, tá certo? Nós vamos ver, ó, o somzinho da vaca. Ele é o somzinho que representa qual letra mesmo? Isso mesmo, a letra M. E como é que ela faz? Hum, ó, os lábios juntam e aí, ó, sai o somzinho parecendo a vaca mungindo lá no pasto, ó. Hum, vocês já viram outra também? Qual foi a outra que vocês já viram lá na escola? Isso, muito bem! O som da letra L. E para produzir ele, como é que a boquinha faz? Muito bem! A língua vai, ó, para trás dos dentes superiores, não é isso? Muito bem! E a de hoje, ó, é o N. Vamos conhecer o som da letra N. Ó, a língua também vai parar, ó, lá pertinho do dente. Mas é diferente da letra L, ó. Na letra L, ela fica quase que toda dobradinha, né? Mas na N não é assim, ó. Ó, hum, hum. Tá vendo? Ela fica presinha entre os dentes, ó, e eles aparecem. Hum, hum. Já olha a diferença, veja a letra L. Hum, hum. Aparece mais o quê? A língua. Na letra N, quem mais aparece é o dente, ó. Hum, hum. E a língua não tá dobrada, como quando nós falamos, ó, a letra L. Perceberam a diferença? Então, agora, ó, vamos ver como é o somzinho quando elas estão dentro das palavras. As palavras são formadas por quem mesmo? Isso mesmo! São formadas pelas letras. E cada letra tem som. Então, quando a gente pronuncia a palavra, ó, esses somzinhos vão aparecendo. Vamos lá ver? Então, ó, fique de olho aqui no quadro que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, qual é o som que ela representa mesmo? Hum, hum. O som da vaquinha. Essa outra letrinha aqui, qual é ela? Letra O. Quem é que lembra o som que ela representa? Muito bem! Ó, ô, ô. Ó, ela tem dois sons. Ó e ô. Nessa palavrinha aqui, o somzinho que ela faz é o ó. Ó, essa outra letrinha aqui, quem lembra? Isso, muito bem! É a letra L. É a letra L. E o somzinho dela é Ã. E essa aqui? A última letrinha da palavra, ó. A última. Qual é ela? Letra A. Qual é o somzinho dela? Isso! A. A. Então, ó, vamos pronunciar a palavra fazendo só os sons das letrinhas que estão nela? Vamos lá? Então, vamos lá. Hum, ó, l, a. Vamos de novo? Hum, ó, l, a. Quem sabe dizer qual foi a palavrinha que nós acabamos de pronunciar? Isso mesmo! Muito bem! Mó, lá. Mó, lá. Ó, ó, que palavrinha bacana! Mó, lá. Tem até um brinquedo que a gente chama de mola, mó, não é isso? Agora vamos, ó, uma outra. Agora, o somzinho da letra, ó, L, não vai estar, ó, no meio, como em mola. Vai estar, ó, no início. E o somzinho, ó, da letrinha, ó, M, M, não vai estar no começo, como em mola. Vai estar, ó, no meio. Vamos lá pronunciar os sonzinhos? Vamos fazer os sons? Então, vamos lá. Ã, á, m, á. Vamos novamente? Repitam comigo, ó. Quero ouvir vocês aí fazendo. L, á, m, á. Qual foi a palavrinha? Isso mesmo! Lã, m, á. Lã, m, á. Lã, m, á. Ó, aquela brincadeira que a Peppa tanto gosta, não é isso? Pular na poça de lama. Ó, lã, m, á. Lã, ó, perceberam que, ó, elas podem estar, ó, no começo, como aqui, ó, tá no começo. Hã, m, á, m, á. Também pode estar no meio da palavra, ó. Hã, ó. Tava no meio, tava no início e aqui, ó, no meio. Agora, vamos ver uma palavrinha, ó, com som, Ã, Ã, que é o som da letra N. N, ó, vamos lá fazer o somzinho dela? Então, vamos, ó lá. N, ó, N, é. Olha quem apareceu aqui. A letra E. E ela tem, ó, quantos sons? Quem lembra? Isso mesmo, dois, ó. Ela pode ser, ó, é, como nesse caso aqui. E pode ser, Ê. Estão lembrados? Ó, vocês viram isso já lá na escola e nos nossos vídeos anteriores. Que palavrinha foi mesmo essa que nós pronunciamos? Muito bem. Por isso que eu gosto de vocês do primeiro ano. Vocês são, ó, bastante inteligentes. Nome. Nome. Ó, ó e o N fazendo. M, M. Ó, que interessante, ó. Que interessante, perceberam? Quando a gente, ó, pronuncia as palavras, o somzinho das letras, ó, vai soando, vai saindo, ó. E assim fica mais fácil da gente, ó, aprender como é a escrita da palavra. Lá, ó, na hora da tia fazer o ditado, lá na sua sala, se você prestar bastante atenção no somzinho da palavra, quando ela for pronunciando, você vai escrever muito mais fácil a palavra. E aí? Gostaram? Gostaram, ó, de ver o somzinho da letra N? Hum, hum, hum. Ó, gostaram? Gostaram mesmo? Então, ó, eu vou deixar aqui uma tarefinha pra vocês. Um desafio. Quero ver se vocês conseguem, ó. Vocês vão lá, ó, no livrinho de vocês. Programa Alfa e Beto. E, ó, vão pegar na página 63. Lá vai ter uma leitura. O título, ela é nome ou apelido. Lá vocês irão encontrar, ó, palavrinhas que, ó, são escritas com essas letras. Vai ter a letra M, vai ter o L, vai ter o N, ó. E você vai fazer essa leitura. Preste bastante atenção. Perceba, ó, o som das letras quando você for pronunciando cada palavra, tá certo? E, ó, tente entender a leitura. Veja lá o que é que ele tá querendo dizer com esse texto. Tá combinado? Então, ó, te aguardo aqui no próximo encontro. Eu aqui, do meu, ó, Arraia Virtual. E você aí, da sua casa. Espero que você esteja curtindo o São João bastante. Do mesmo jeito que eu estou curtindo da minha casa. Então, ó, beijos e até a próxima. E aí, do mesmo jeito que eu estou curtindo. E aí, do mesmo jeito que eu estou curtindo.